A Jane Fonseca procurou a nossa equipe para esclarecer uma dúvida. A dona de casa foi até o ponto de distribuição do leite das crianças. Fez um cadastro, mas foi informada que não poderia receber o leite porque o rendimento de sua filha e genro para quem ela fez o pedido é acima do permitido pelo programa. Jane quer saber por que isso acontece. Não, Aline, foi assim. Ela já fez o cadastro para pegar o leite. Só que ela foi no posto lá do Santiago e eles falaram que eles perderam. A moça que faz a visita da casa tinha saído de lá e eles tinham perdido os papéis dela. Aí eu voltei a conversar lá e não foi isso que eles passaram para mim. Falaram que por causa da renda mensal deles ela não podia pegar o leite. Só que ela está precisando do leite porque ela está passando por um momento muito difícil. Ela está desempregada, começou a trabalhar há pouco tempo, eles compraram uma data parcelada, eles pagam aluguel. E a gente está atrás do leite porque ela precisa do leite, porque ela ganha pouco. Eles dizem que é a renda, mas não dá, porque eles gastam muito. Para um pai de família, tudo é difícil. Eles querem construir também. Então eu vim falar no posto e eles disseram que não tem como doar o leite para a menina. E eu procurei vocês porque ela precisa do leite para ver o que vocês podem fazer. Porque se a pessoa vai lá atrás do leite, porque precisa, senão não ia. É pouco, mas faz falta no final do mês. É uma coisa que eles precisam. Então eu peço a colaboração de vocês, que vocês colaboram com a gente, porque é por uma precisão. Vocês podem ir na casa dela, ver que ela paga aluguel, ver a condição deles, porque eles estão precisando do leite da menina. Nossa equipe procurou pela secretária de assistência social. Segundo Fernanda Buranello, a renda deve ser de meio salário mínimo por integrante da família. O programa Leite das Crianças é um programa estadual que existe no município desde o ano de 2003. O objetivo deste programa é estar atendendo famílias com renda per capita de meio salário mínimo. É atender as crianças de zero até três anos de idade. Essas características exigidas pelo programa, é uma resolução do município ou não? Não. Como ele se trata de um programa estadual, essa resolução vem do Estado. Então nós estamos atendendo no município hoje, que se enquadra nos critérios, são 642 famílias com a renda per capita de meio salário mínimo. E as pessoas, elas têm que comprovar, Fernanda, que tem essa renda per capita? Sim. É feito um cadastro no programa da Secretaria de Assistência Social, no CRAS, onde a pessoa comprova essa renda, é feito um cadastro. Nós temos um comitê no município, que é esse comitê que autoriza ou desautoriza a entrada dessa família para receber este benefício. E daí como é que é feita a entrega desse leite diariamente? A entrega do leite, ela é feita, como ele é um programa de governo estadual, nós temos parceria. O município, ele é responsável pela gestão desse programa e a entrega, ela é realizada dentro das escolas estaduais do município. Então nós temos cinco pontos de distribuição e dois pontos de redistribuição no município. Um que está alocado na região do São Fernando, porque ainda não tem a escola estadual, ainda não foi inaugurada ainda. Assim que ela for inaugurada, esse ponto vai ser passado para a escola estadual. E um subponto, que é o ponto do escola estadual de São Martinho, que é o subponto no distrito do Ubertira, porque no Ubertira também não tem escola estadual. Fernanda, tem uma intenção, um projeto, algo assim, para abranger mais famílias, para mudar essa renda per capita, ou por enquanto não? Nós temos a intenção de estar cadastrando mais famílias, mas dentro do critério que seja de meio salário mínimo. Nós não temos número, uma cota fixa de atendimento. Quantas famílias se enquadrarem na renda per capita, nós estaremos atendendo. Não temos a intenção de estar mudando, mesmo porque é um programa de Estado, a renda per capita.